Seja bem-vindo para mais um Barbie Game Show, aquele vídeo que você joga comigo. Então eu vou mostrar algumas imagens aqui e vou dar 10 segundos na tela para vocês me dizerem o que é. O que é isso? Oh meu Deus! E vocês vão anotando e vão deixar aqui nos comentários a votação que você fez, ver se você foi bom ou não. Eu vou mostrar algumas imagens de alguns insetos vistos no microscópio. É um inseto com aquela imagem bem ampliada e vocês vão me dizer que inseto é esse. Então vamos jogar? Então me diz que inseto é esse? Se você disse percevejo, você acertou. Então isso daí é um percevejo mega, master, blaster ampliado. Gente, isso daí parece um filhote de satanás, mas não é. É só um percevejo. Só. Então vamos para a próxima imagem. Que bicho? Ou inseto? Inseto é bicho, mas tudo bem. Que inseto é esse? Como assim você não sabia que era uma pulga? É só olhar e falar assim, meu Deus, é uma pulga. Então vamos para o próximo inseto? Inseto é bicho, mas tudo bem. Parece um verme saindo de um ovo, mas não é. É apenas uma mariposa. Você sabia que era uma mariposa? Você olhou para esse negócio aí e sabia que era uma mariposa? Tem certeza? Estou de olho, hein? Estou de olho. Não vá roubar. Não vá roubar. Só que Deus está vendo. E eu também. E agora, o próximo inseto. Que inseto é esse? Vai, esse está fácil. Para de chorar que esse está fácil. É uma mosca. É aquele inseto que a gente vê em qualquer lugar. É o quê? Uma mosca. Tem todo canto que tem uma mosca. De vez em quando aparece umas aqui, porque eu moro em chácara. Isso aqui é um meio de mato, meu amor. É um meio de massa aqui. Tem um monte de mosca para tudo quanto é lugar. Então, você já deve ter visto em algum vídeo. É mosca, mosquito, aranha. Tem tudo aqui. Então, isso era uma mosca. E vamos, então, para o próximo inseto. Vou dar uma dica, hein? Começa com fora e termina comigo. Formiga. Isso aí, hein? É uma formiga. Mas, você dava para ver que era uma formiga. Só dava. Dava. E o próximo inseto? Que inseto é esse? Ó, esse foi de brinde. Pontinho de brinde. Uma dica. Começa com o João e termina com o Ninha. Vamos, gente. João. Joaninha. É isso aí. Vocês são sensacionais. Mas, está aqui. Já dá para ver aquele vermelhinho ali. Aquelas bolotinhas. Será aí uma Joaninha. E qual será o próximo inseto? Vou dar uma dica. Difícil. É uma dica. Uma lagarta, gente. Ela está ali, nadando. Quando ela para, vira um casulo e voa. É um lagarto. Lagarto não. É uma lagarta. É sêmia. É uma lagarta. E qual é o próximo inseto? Isso, gente. Parece um vampiro meio encapsulado, meio esquisito de Chernobyl. Mas não é. É uma larva de uma mosca. Uma larva de uma mosca no microscópio aumentado um milhão de vezes. Fica assim. Linda. Linda. E o próximo inseto? Qual é? Para você que respondeu pavão. É. Não é um pavão. Pavão não é inseto. Você sabe disso. Pavão não é inseto. Respondeu pavão para quê, gente? É uma cabeça de mosquito. É uma cabeça. Bonita, né, gente? Minha cabeça não é assim. Não parece que vai dançar carnaval, mas não vai. É uma cabeça de mosquito. E agora, que inseto é esse? Isso é um cupim. Isso é um cupim. É um cupim. Aquilo lá que tem um monte do seu guarda-roupa. Você não aguenta. Mas na madeira, tem na porta, tem em todo lugar. Tem um monte de serrinha no chão. Aquela serrinha, gente, é cocô de cupim, tá? Não é pedacinho de madeira. Não. Madeira ele comeu. Ali é aquele cagume. É cocôsico, tá? Então, isso daí é um cupim. Cupim. Ele já é esquisito visto do normal. Desse jeito, é como mais esquisito ainda. Ainda mais saber que ele tá dentro do meu guarda-roupa. Aí piorou. Esquisito piorou. E agora, que inseto é esse que eu vou mostrar? Que inseto é esse? Essa é uma formiga se alimentando. Eles conseguiram aumentar ela se alimentando. É assim que as formigas comem. Vai ser ampliado muitas e muitas vezes. E o próximo inseto? Qual é? Gente, isso é uma aranha. Com um parasita dentro. Tem um vermo parasita dentro. Então, na verdade, são dois insetos. Tem uma aranha e uma larva lá dentro. Um parasita lá dentro. Imagina como essa tem um parasita desse tamanho de você. Porque a proporção da bunda e parasita é muito grande. Então, deve ser desconfortável. E agora, o mais difícil. Na verdade, são vários. Vários bichos em uma foto só. Que bicho é esse? Isso é um besouro coberto por ácaros. Como que eu ia saber? Como que eu ia saber? Não sei. Nem eu ia saber. Mas, ele é um besouro cheio de ácaros nele. Quem diria que besouro teria ácaros? Não é mesmo? Bom, galera. Chegamos ao fim de mais um jogo. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês gostam de jogar, se vocês gostam de vídeos assim, deixe aqui nos comentários. Coloque aqui a sua pontuação. Eu quero saber o quantos desses vocês conseguiram acertar. Deixe aqui nos comentários. E não se esqueçam, gente. Todo dia tem vídeo novo no canal. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Beijos. Tchau.